Hoje queremos aqui falar a respeito dos planejamentos que estamos dando início aos processos e os andamentos do município de Milhã. Eu como vereador, mas também como presidente da Associação Francise Neldo Pinheira da Comunidade Belo Monte, demos entrada num pedido de três postos profundos para a comunidade e região. Também juntamente com a Associação do Sítio de Segurança encaminhamos três postos profundos, também eu pedi três postos profundos, para também aquela comunidade e regiões, onde sabemos que a seca é escassa na nossa região e a necessidade que esses postos profundos venham a ser perfurados e venham dar água com suficiência para que há abastecimento daquelas comunidades. Também estive visitando a adutora que se encontra em recuperação, a adutora essa que vai abastecer a comunidade, a sede de Milhã, onde se Deus quiser vem sanar o problema que realmente todos os nossos milhães passam. Acredito eu que a visita que fizemos ontem, no dia 12 de junho, já vimos um processo bem andado, uma coisa bem andada, onde a substração de tratamento já está quase 100% recuperada e acreditamos eu que em breve vamos ter água totalmente tratada, aonde Milhã nunca recebeu água totalmente tratada. E acredito eu que essa substração é uma substração aonde vai ter 100% de água tratada para os nossos milhães. Também demos entrada em um pedido, juntamente com o senhor prefeito Otacílio Macedo, de aqueles colégios, antigos colégios do município de Milhã, que esses colégios fossem passados para que as associações, as entidades pudessem tomar de conta e que esses prédios não viessem a cair. Fomos realmente contemplados com a resposta do senhor prefeito Otacílio para que esses prédios fossem doados para essas associações. E ontem também, no dia 12, na sessão da Câmara, tivemos três projetos onde a comunidade de Sítio Segurança, a comunidade de Belo Monte e a comunidade de Sítio São Bento, com as associações, é quem vão cuidar melhor, é quem vão cuidar desses bens. E não vão deixar que esse patrimônio venha a cair. Então, foi por unanimidade na Câmara, todos os vereadores votaram. E só tenho a agradecer ao senhor prefeito, aos senhores vereadores e à comunidade, a quem realmente vai receber esse grande benefício, esse prédio para que realmente seja tomado posse e que ele possa servir para qualquer evento que venha a acontecer nas comunidades. Muito obrigado.